Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Boxing, dando sequência aos unboxings de Toy Story, agora com Toy Story 2. Bom, Toy Story 2. O que falar de Toy Story 2? Um clássico, né? Um clássico. Antes, bom, já fizemos várias coisas de Toy Story aqui no canal, tivemos algo de figurinha, tivemos unboxing dos filmes também, fizemos um unboxing do primeiro filme, do último. Bom, dependendo de quanto você estiver vendo, vai que o último que eu fiz não é o último que realmente foi lançado. O último que eu fiz foi o 4, vai que quando você está vendo aí, já lançou o 5, sei lá. Mas é um clássico também, falta fazer o 3 depois desse, que eu vou fazer. E, bom, aqui o papo é Toy Story 2. O primeiro foi lançado em 95, né? E marcou uma geração, né? Porque, pô, foi o início dos filmes totalmente em 3D no cinema, marcou muito. É uma evolução espetacular, né? E o 2 trouxe uma história que, cara, é incrivelmente emocionante. Se você já viu o 2, sabe que é aquela historinha ali da Jesse, quando chega no momento, pô, cara, se você não chorou, você tem o coração de pedra, hein? É, eu vi no cinema, cara, e eu me emocionei demais. E, cara, é uma das minhas animações preferidas. E o Toy Story 2, ele tem uma coisa que eu achava muito incrível, pelo menos na versão em DVD. É, eu não vi, confesso pra vocês que eu não vi o Blu-ray ainda. Eu tenho essa versão há muitos anos, mas não botei no player pra ver. Mas a versão em DVD era interessante porque nos filmes tem... Ah, que arte interna, né? Eu tô falando, não tô nem falando do boxe aqui. Porque nos filmes tem inserções em PT-BR, né? Só que quando lançam pra DVD, pra VHS, Blu-ray, às vezes eles não colocam. Mas a Disney com Toy Story colocou, então aparecem alguns dizeres em português na própria arte do filme. Isso é muito legal e provavelmente tem aqui no Blu-ray também, eu vou confirmar depois. E é sensacional, né? O que eu dizer? É um filmaço, um filmaço. Eu aconselho todo mundo a ver Toy Story, sem preconceito, é um filmaço. É isso. Quando comentem, valeu e até a próxima Toy Story 2. Um clássico, um clássico. Sem mais, valeu! Tchau, tchau!